Loteamento aqui próximo da GEO 070 Loteamento top Região boa de venda e compra Próximo da GEO Próximo da BR Cobertinho de tudo Você que não comprou seu lote, sua casa, sua chacra Seu apartamento, sua casa Fala com um especialista Não adianta ser meia boca Meia boca não resolve o problema Os lotes, a gente tem lote A prestação com entrada facilitada Lote dividido A gente consegue flexibilizar A gente tem lote de chacras, lote de casas Aqui na região de Goiânia nós tem tudo É só você falar comigo Nós estamos à disposição sua aí Para a gente mostrar os imóveis Solucionar as qualidades E fazer o melhor que pode Olha aí que slot bonito Próximo da GEO 070 GEOalie Let go It . Obrigado.